É o DJ menor é do sete que tá no comando Ela fica de quatro e eu fico maluca 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 Ela veio de má intenção, hoje ela quer socação É o DJ menor é do sete que tá no comando Ela fica de 4 e eu fico maluca Ela fica de 4 e eu fico maluca Ela veio de má intenção, hoje ela quer socação Ela fica de 4 e eu fico maluca